Música Com vocês, Carly Marques Cheguei, meu povo Antes de começar, eu quero... Já vou começar agradecendo, não vou agradecer depois Eu sei que tem muita gente aqui que me segue nas redes sociais Que me segue no YouTube E eu tô aqui É um sonho nosso Não é um sonho só meu Muita gente me mandou direct e sonhou comigo junto E se eu tô aqui é por conta de vocês Então vamos lá aprender Música Eu vim aqui te agradecendo Por todo o seu esforço Pelos seus vídeos Pela pessoa que você é E não tem condição Eu não tinha condição de ficar aqui E eu sei lá E eu mudo pra cá Muito obrigada Você é uma maravilhosa Cara, pra mim a palestra da Carly foi a melhor Porque eu vim pra UED Brasil por causa dela Ela colocou no status dela Eu falei assim É a minha oportunidade de conhecê-la E pra mim é um desenvolvimento Eu cresci Tudo que eu venho fazendo na fotografia Eu uso muitas dicas dela No canal dela E está aqui Eu recebi muito mais na UED Brasil Mas está aqui Um dos maiores motivos foi por causa da Carly E pra mim foi maravilhoso A humildade A pessoa que ela é E espero que ela esteja aqui o ano que vem Pra eu vir de novo Música 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 Música